Põe na vomba lá pra mostrar Essa também é boa Que era você cantando, você estoura Nome sujo tá na área, meu bem Alô, São Paulo Fica amor, por favor, não te jampou Fica junto, que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Mas não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, amor, em mim Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Mas não é bom quando você diz que vai embora Alô, São Paulo e Estrada, Nome sujo, tá na área É isso aí Opa, tá cheio de câmera aqui, câmera 1, 2, 3, 4 Fica amor, por favor, não te jampou Fica junto, que contigo me amarrou Oi, esse teu cheiro, teu sabor, que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, amor, em São Paulo Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora Alô, Paulista O Dorme Sujo chegou, meu bem Inscreve no nosso canal lá no YouTube Lá, Dorme Sujo Instagram, Dorme Sujo Contato, tudo junto Fica amor, por favor, não te jampou Fica junto, que contigo me amarrou Oi, teu cheiro, teu sabor, que me atrai Mas não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, amor, em mim Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora E tome, pão Tá quase chegando a hora, hein Quatro horas eu vou embora Vou ver a final, Espanha e Inglaterra Não vou perder essa Eurocopa, não Vou passar na Espanha Vou tentar ganhar um dinheiro no jogo Esse negócio de música não dá nada, não Minha mulher falou assim, ó Vou te dar esse mês só pra você Mostrar pra mim que a música é negócio Se não, vou pular fora Mas aí, você tá certo Vai passar fome Vai dançar Vai dançar Cheia de manias Toda nervosa Verena bonita Sabe que é gostosa Como existe seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Essa barra que eu gostar de você Alô, São Paulo Alô, São Paulo Venha meu amigo, vem que você conhece a música Raça negra é com você Cheia de manias Cheia de manias Toda nervosa Manina bonita E sabe que é maravilhosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Essa barra que eu gostar de você Essa barra que eu gostar de você Se tornar a sua casa eu quero ir pra um cinema Mas você não gostar Um matéuzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Essa barra que eu gostar de você Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim, para mim, para mim Não adianta O quê? Tanta coisa sem você Então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demorar Sem demorar O quê? Eu te amo 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 Aplausos Deito um louco nasce na lade com saudade de você Como em qualquer lugar Olho vermelho de chorar É uma pena que você não consegue entender É o jeito louco de te amar E se eu faleço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sou pra ser por ela E que aprendi que a vida dela O amor dela sou eu E se eu faleço um vagabundo Mora aqui em São Paulo meu Se eu sou pra ser por ela E que aprendi que a vida dela O amor dela sou eu Meu dia sem te ver A vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô bebendo pra crescer Não sei nem me cuidar Longe de São Paulo não dá É uma pena que você não consegue entender Eu jeito louco de te amar Mora aqui em São Paulo não dá E se eu faleço um vagabundo Eu sei que o amor maior do mundo Mora aqui no Brasil meu Se eu sou pra ser por ela Se eu sou pra ser por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu E se eu faleço um vagabundo Mora aqui no peito meu Mora aqui no peito meu Se eu sou pra ser por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu Mora aqui no peito meu E se eu faleço um vagabundo Mora aqui no peito meu Mora aqui no peito meu Mora aqui no peito meu Se eu sou pra ser por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de São Paulo Se tornar sacada Eu quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tchau! 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 Cheia de mania, o que? Toda nervosa, iai, iai, menina bonita Quem sabe que é maravilhosa Corresi seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero que nem já você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Muito obrigado, ai Muito obrigado, ai Se tô em São Paulo eu quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Dizem Música R.I.P.A.B.O. Obrigadaço! R.I.P.A.B.O. 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 R.I.P.A.B.A.B. 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 R.I.P.A.B.A.B.